Música Fala galera, cá estou de volta, Marcos Klein aqui no canal da Pigtars no Youtube para mais um review e hoje eu vou falar aqui deste carinha aqui, o Titan, um captador Titan da Dimarsio modelo Bridge, modelo para ponte, e antes de entrar em mais detalhes sobre esse captador poderoso quero convidar você que não é inscrito aqui no canal da Pigtars, se inscreva no canal, clique no sininho você sempre vai ser notificado quando a gente estiver lançando vídeos novos e vem muita novidade até o final do ano, muito review bacana, vai ser bem legal bom, é isso aí, vamos dar uma olhadinha aí nesse carinha aqui que é invocado Música A primeira coisa interessante de dizer sobre esse captador é que ele foi desenvolvido pela Dimarsio com o guitarrista Jake Bowen, ele faz parte da banda Periphery, inclusive essa banda faz um som bem pesado meio progressivo, bem bacana o som deles, e tem três guitarristas na banda então o que o Jake procurou fazer com a Dimarsio? Ele queria um captador que fosse bem dinâmico porque ele toca com paleta e toca sem paleta, às vezes ele toca só com o dedo mesmo então ele queria essa dinâmica, ao mesmo tempo queria manter aquele som agressivo e aquele alcance médio porque você tem uma banda com três guitarristas, realmente assim, aquela frequência média você consegue cortar legal o som, e essa é uma característica bem latente desse captador o Titan Bridge Música Música Parte 3 Aí vocês estão conferindo aí pelos sons que é um captador poderoso importante dizer também que ele é um captador high gain então ele funciona muito bem para um heavy metal, esse rock pesado progressivo, grunge tem que ser um som mais porrada, ele é feito para uma coisa mais agressiva mesmo e ele funciona muito bem em afinação padrão e para também afinações abaixo responde muito bem, vocês podem até conferir no som do periphery que eles usam afinações abaixo e o captador soa gigante, só aquele som muito definido inclusive ele é bem definido mesmo segundo palavras do próprio Jake, ele tem um som muito definido e agressivo para tocar com a palma da mão abafando as cordas ou quando você toca acordes abertos soa com bastante brilho, fica bem definido o som ele é brilhante onde ele precisa ser e é pesado ao mesmo tempo então é um captador que vai atender a galera que toca um som mais pesado olha de forma maravilhosa, vamos conferir aí no som aí vocês vão ouvir o Titan em ação aí mais uma vez é poderoso o som desse captador, bem legal e é interessante que esses captadores high gain às vezes eles podem soar muito brilhantes e às vezes um pouco abafados então assim, o Titan Bridge ele achou o melhor dos mundos, vamos dizer então ele é um captador muito legal, muito equilibrado e realmente ele marca a presença ele tem um médio ali que vem bacana na mixagem, principalmente com três guitarras ele vai aparecer com certeza bom, agora vamos às especificações do Titan modelo Bridge a fiação dele é de quatro condutores o IBAN é cerâmico a saída em milivolts é de 418 milivolts a resistência dele é 11.07kΩ e o ano de lançamento desse captador foi 2013 a equalização dele, de grave ele tem 5.0, de médio 6.0 e de agudo 5.0 é isso aí ó, você que toca um som pesado em suas diferentes áreas aí heavy metal, grunge, new metal, tem um monte de ramificações aí o rock pesado esse é um captador que vai muito bem em todas as situações e também para quem toca em afinação abaixo muito legal o modelo Titan Bridge e lembrando que toda a linha de captadores de Marzio e produtos de Marzio você encontra aqui no site da Pigtars e você aproveita e já olha ali as outras marcas que a gente representa no Brasil tem muito review bacana aí pela frente semana que vem estaria de volta fazendo o review do modelo Neck do Titan Neck tá bom? então é isso aí galera, espero que vocês tenham uma ótima semana semana que vem estou de volta isso aí, vamos ouvir mais um som aí desse carinha nervoso aqui o Titan valeu, um abraço e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.